O vereador Evandro Galetti solicitou à Prefeitura a operação tapa-buraco e a construção de um sarjetão na rua Saad Baclini, esquina com a rua Joaquim Rubio, no bairro Vila Maria, zona oeste de Marília. O pedido foi apresentado através de indicação. A Prefeitura atendeu a solicitação e realizou reparos na camada asfáltica. A rua estava esburacada, não tinha condições de passar, buracos e graças a Deus, através do pedido deste vereador, aqui na região da zona oeste, Vila Maria, está sendo feito um tapa-buracos, arrumando os sarjetões que tinham aqui e no Comerciários 1, próximo aqui do bairro Firenze também aqui, está tendo a operação tapa-buracos mais uma vez. Então quero aqui agradecer a administração do Daniel Alonso, quero aqui agradecer a Codemar, que não mede esforços, mesmo nesta pandemia está se desdobrando, está fazendo as suas tarefas de casa. A população do bairro aqui está agradecida e mais uma vez a gente está realizando a operação tapa-buracos aqui no jardim, aqui na Vila Maria. Galete também pediu o tapa-buracos em outras ruas de bairros próximos ao Vila Maria. A solicitação foi feita após ouvir moradores. Os munícipes aqui nos procuraram e a gente veio aqui ver as demandas, levamos essas demandas à prefeitura, pedimos ao prefeito, fizemos indicações, requerimentos e hoje, graças a Deus, como vocês estão vendo aí, o bairro está sendo contemplado com mais uma operação tapa-buracos. É uma questão de saúde, uma questão de preservação de vidas, buracos que estavam aqui quebrando, suspensões de carro, causando acidentes aqui para a população com risco muito grande de dengue e tudo mais. Galete esteve no bairro para conferir o tapa-buracos e agradeceu o empenho da prefeitura. Quero aqui também agradecer a prefeitura, o senhor de Marília, através do Daniel Alonso, que também fez o recapeamento da avenida Maestro Floriano, da avenida das Saudades, fez a interligação do bairro Jardim Cavalari com o Jardim Vivendas, também fez a rede de galerias aqui em 2018, da avenida Maria Fernandes Cavalari, também fizemos aqui as redes de galeria da ONG, CMA e o Asfalto. Então, a administração que vem trabalhando juntamente com este vereador em prol da população marilhense e da região aqui que a gente está nesse momento, que é da zona oeste de Marília. Música